Boas pessoal, hoje o vídeo que eu quero mostrar é sobre como fazer um smokestopper, ou melhor isto em português é basicamente um fusível que vai proteger a vossa eletrónica para fazerem testes, para flasharem variadores, eu já falei um pouco sobre isto, até já publiquei aqui o esquema, mas é mais fácil se calhar mostrar exatamente como é que isto se faz. Para fazer isto nós vamos precisar basicamente de 3 bocadinhos de fio, preferencialmente 2 vermelhos e 1 preto, para ser mais fácil para acontecer o positivo do negativo, 2 fichas de T60, uma macho e outra fêmea, está aqui, uma lâmpada, uma lâmpada destas dá perfeitamente, é o que eu tenho estado a usar, funciona bem, e obviamente uma ferro de celular, vamos então começar aqui a fazer isto, vamos começar aqui primeiro pelo fio, vamos estenhar aqui o fio, vamos tirar aqui, não convém tirar muito, muito silicone à volta do fio, para não expor isto, e depois terem que meter, meter manga, por isso basta, basta expor o suficiente para entrar na ficha, o fio do negativo vai direto, de uma ficha ao outro, apenas o positivo vai ligar à lâmpada. Ok, já temos aqui o fio de negativo, agora passo-lhe aqui para os positivos. E aí Ok, já temos aqui o fio de negativo, agora passo-lhe aqui para os positivos, Ok, já temos aqui o fio de negativo, agora passo-lhe aqui para os positivos, Ok, já temos aqui o fio de negativo, agora passo-lhe aqui para os positivos, E aí Agora soldamos o fio negativo aqui ao polo negativo de uma das fichas e o mesmo para a outra ficha. Ou seja, o negativo é direto, tanto de um lado como do outro. Apenas o positivo é ligar à lâmpada. Eu vou deixar o esquema aqui na descrição, vocês podem consultar melhor qualquer coisa que não entendam, que eu possa não estar a explicar bem. Talvez seja mais fácil de entender pelo esquema. Música Música Ok, já temos aqui soldado os três fios às respectivas fichas. Ou seja, o negativo é direto, nas duas fichas. E depois temos aqui os positivos soldados a cada um dos lados do positivo. Agora só falta soldar aqui a lâmpada aqui no meio. Ok, vamos soldar então aqui a lâmpada. Temos aqui a lâmpada, como eu tinha dito, esta lâmpada é uma lâmpada do Jumbo. Uma lâmpada de stop, se não estou em erro, por isso consegui encontrar facilmente noutras lojas. Que tem um material para automóveis. Então vamos soldar aqui o polvo positivo, aqui a uma das fichas. É esta ficha aqui. Música 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 Neste momento já temos aqui o nosso smokestopper feito. Começamos a mostrar mais de perto. Mas basicamente temos esta ficha soldada. O negativo direto. O positivo da ficha soldado ao positivo da lâmpada. O negativo da lâmpada soldado aqui à outra ficha. A partir daqui, basicamente é melhoramento. Agora podiam estar... Eu agora vou utilizar aqui um bocadinho de líquido elétrico tape. Para isolar. Mas isto já não é obrigatório. Por isso, isto assim já funcionaria. Unicamente convém aqui isolar os fichos. Às vezes pode alguma coisa fazer contato. E fazer um curto-circuito. Mas isto assim já funciona. Se precisarem de mais alguma dica. Algo mais alguma coisa. Deixem nos comentários. Por hoje é tudo. Obrigado.